Olá, colegas! Nestes vídeos apresentamos três boas razões para escolherem este projeto. Durante dois anos, ouvimos dezenas de professores de vários pontos do país para enriquecermos o nosso clube e adaptarmos os recursos à realidade das escolas. Os recursos de que vamos falar foram pedidos por vós, para ganharmos tempo, possibilitando um bom trabalho com menos trabalho. Obrigada pela vossa colaboração. Obrigado pela vossa colaboração. Hoje, vamos apresentar-vos a terceira razão que selecionámos. Os recursos disponíveis para os professores, em especial os cartões de aula. Os cartões de aula são um recurso muito útil na sala de aula, em especial no início deste ciclo, na transição do quarto para o quinto ano. Todos conhecemos as vantagens de usar os materiais diversificados, diferenciados, que se adequem aos diferentes contextos didáticos das nossas aulas. Só assim garantimos que a aprendizagem é motivadora e eficaz para os nossos alunos. Nestes cartões, temos 160 páginas e 47 fichas curtas de escrita e de gramática. Como sabemos, estes são dois domínios em que os nossos alunos revelam especial dificuldade no início do segundo ciclo. Temos ainda outros cartões, mas já falaremos neles. Para além de serem cartões rígidos, preparados para serem manuseados na sala de aula, que outra particularidade importante queremos destacar nestes cartões? Todos estes cartões têm um correspondente cartão com soluções. O cartão com soluções é em tudo semelhante ao primeiro, mas inclui as soluções no contexto dos exercícios, como podem ver aqui nestes exemplos. Que potencialidades pedagógicas nos proporcionam, então, estes cartões? Para a autoavaliação, os alunos podem usar os cartões individualmente para praticar um tópico específico e verificar mais tarde as suas respostas com o cartão de soluções. Para a coavaliação, os alunos podem corrigir as respostas uns dos outros, incentivando-se assim a discussão crítica entre pares. Para a promoção da autonomia dos alunos, incentivando-se o trabalho autónomo, em pares ou mesmo em dinâmica de grupo. Assim, ficamos com mais tempo para podermos atender às dúvidas ou dificuldades específicas que surgem na turma. Por sua vez, ao trabalharem em grupo, os alunos aprendem os conteúdos específicos dos cartões, mas desenvolvem também competências de cooperação e interação. Estes cartões são úteis também para os alunos que apresentam dificuldades muito específicas. Como estão organizados por tópicos, são úteis para os alunos consolidarem ou recuperarem aprendizagens que não conseguiram realizar. Os alunos fazem a ficha no seu caderno diário. Mais tarde, podemos entregar-lhe o respectivo cartão de soluções. E, deste modo, ajudamos os alunos que apresentam dificuldades e garantimos a sua autonomia. Estes cartões podem também ser úteis para os alunos que aprendem mais rapidamente e querem desafiar-se, realizando outro tipo de exercício. Para além dos cartões de escrita e de gramática, os colegas têm neste dossiê 384 autocolantes para motivação. Conhecemos toda a importância do feedback nestas idades, como incentivo ou reforço, ou ainda para motivação, sempre com o fator surpresa associado. Para valorizar o esforço e o progresso dos alunos, os autocolantes são nestas idades uma ferramenta didática e eficaz. Temos também neste dossiê tutoriais de escrita com grelhas para autoavaliação. Escrever um texto narrativo, escrever um texto descritivo, escrever um retrato, escrever um texto de opinião. Temos ainda cartões com palavras à mão, palavras úteis para articular as ideias, para fazer descrições, para escrever retratos. No final, incluímos cartões com 11 rubricas de avaliação para os alunos, que podemos distribuir ou projetar, para que possam conhecer os critérios de avaliação em diferentes tarefas que realizam na sala de aula. Colegas, estamos certos de que os cartões de aula do Clube das Palavras 5 vos permitirão mais facilmente implementar práticas pedagógicas diferenciadas, personalizadas e inclusivas. Avaliar formativa ou somativamente de forma construtiva faseada por domínio é algo que devemos ter em conta nas nossas aulas. Avaliar para as aprendizagens e fornecer feedback contextualizado e simultâneo torna-se ainda mais exigente e muitas vezes desgastante e impossível de realizar. O lema do Clube das Palavras é possibilitar um bom trabalho com pouco trabalho. Foi por isso que construímos 48 fichas muito breves, que permitem aferir conhecimentos de educação literária, leitura escrita, gramática, de forma muito rápida e prática. Claro que estas fichas se encontram em formato editável e interativo na escola virtual. Faça parte deste clube! Faça parte deste clube! Faça parte deste clube! Faça parte deste clube!